E o Rafinha na bola, olha a chance do gol, olha a chance do gol Rafinha! Oh my God! Oh my God, like oh my God, with my squad, it is my job, can't ever stop, drop the time, cream E lá vem a tuna Tentando espaçando o Rafael Pelo lado direito Vai tentar a linha de fundo Cruzamento pra área de cabeça Já dá pra ser confiante assim, Matheus? Dá sim Vem com a meta Papique Olha o estilo do Papique Descolou bom passo pro Rafael Negreiro Corre pra receber o Papique Bola até ele lançou Rafael Negreiro pro Papique Pode fazer o gol do título E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ativo clube O passe aqui na direita A bola chega ali pro camisa número 10 Que é o Rafinha A bola é dominada pela equipe do Cametá Quem tem ela é ele, o Rafael O Rafael retrocede, coloca o Jô Jô chama o Ninho Olha lá, a bola tentando chegar No Rafinha, o Rafa Mas quem domina é ele, o Nicolas O Nicolas tenta fazer a ligação Agora sim, chegou no Rafinha O Rafinha dá um toque rápido Lá no meio do campo pro Cristian Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau